Não sou fanático pelo governo dele, mas também não sou esquerdista, sou da direita, mas não significa que um governante da direita... Olha só, eu ficava quer dizer sem seta, sem nada... Pois é, e o fato de eu ser da direita não significa que eu concorde com todas as coisas. É o que você estava falando de povo ignorante, sem seta, sem nada, aí amassa seu carro e ainda vai ter razão. Pois é. Agora sim, tudo é uma questão de debate. Se as pessoas parassem para debater de maneira civilizada, colocar os pontos na mesa, vamos lá, vamos debater. Mas cara, tem umas pessoas que... Eu estou falando tão...